Fala aí galera, quem fala é o Murilo e hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo para vocês jogando do jogando Dragon Adventures no Roblox, isso aí mesmo, Dragon Adventures, um jogo novo para mim né, que eu comecei a jogar uns 3, 4 dias atrás, não é lá no tempo e eu já estou meio avançado entre aspas, eu vou tentar explicar um pouco para vocês como funciona o jogo, ó, quando você começa o jogo, você consegue um dragão logo de cara e o que eu consegui logo de cara foi esse aqui, aliás o nome dele é primeiro dragão, ele é uma fêmea né, porque aqui ó, que aparece o sexo, menina e menino, ok, então, ela é o meu primeiro dragão e bem, às vezes alguns dragões, não sei se vocês viram, ela mostrou aqui uma olhada aqui em cima dela de machucado, porque ela está com pouca vida, essa é a vida dela e o level dela, e eu também tenho o level, e bem, eu quero chegar ao level 35 porque a gente vai ter praticamente tudo liberado, entendeu? Tudo liberado, praticamente né, por quê? Porque para você chegar ao level 35, você vai liberar o mundo para histórico, eu já já vou mostrar dois dragões que eu tenho do mundo dele, né, e também porque você vai poder vender ovos para outros players, e bem, eu vou tentar explicar um pouco de como funciona, aqui você pode comprar, aqui o, sei lá, qualquer coisa, comida, comida, comida aqui, né, coisa que, comida para os seus irmãos, coisa que cura a vida dos seus irmãos, recursos, que, alguns, eu não sei para que serve, eu não sei para que serve nenhum, tipo, se dragões cursos, eu serve para vender, por sinal, eu já tinha duas de vendi, já já vou explicar como conseguir essas dragões cursos, então, aí, não, não estou mais nada para vender, então, esse é o dinheirinho do jogo, e eu posso comprar qualquer coisa com isso aqui, né, com esse dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu consigo comprar, como essas coisas aqui, e o ovo mais caro de todos é esse, o pré-histórico, é, então, só que tem um porém, eu tenho dois dragões deste mundo, falando, deixa eu desequipar ela, falando nisso, eu vou dar para se equipar dois dragões no máximo, o Rodan, que é esse aqui, e a Rex, sim, é uma menina, que é essa aqui, mas bem, como eu consegui eles, eu já já vou explicar, tá, e como eu consegui a maioria dos meus dragões, como esse, é, esse, esse e esse, sim, todos esses eu consegui em link, leilão, sim, leilão, é, leilão, quando você chega a level 10, você consegue desbloquear um novo mundo, quando você está level 1, você só tem esse e esse, mas aí, quando você chega a level 10, bum, você desbloqueia esse mundo chamado lazer, e lá tem leilão, o leilão é mais ou menos um negócio, eu não sei direito o que que é, que aí você bota alguma coisa para vender, né, e aí os caras compram, se eles quiserem, e a maioria das coisas, né, aqui no jogo as coisas são bem caras, porque são dragões, dragões, né, realmente, na verdade, não todos são tão caros assim, né, pois os de iniciante custam apenas mil, o que no jogo não é muita coisa, esse, ó, esses dois aqui eu consegui em leilão, por isso que, né, por isso que eu consegui eles, porque senão eu nunca teria conseguido custar um milhão ou outro deles, então, então, quanto custou isso aqui? 5 mil, o que, né, muito me churuca para um dragão tão raro como esse, eu nunca vi ele na minha vida, só tinha visto naquele momento, e esse custou 15 mil, meu, não valeu nem, valeu muito a pena, tipo, o cara não ganhou nada perto do que ele deveria ter feito, porque, ó, aqui tá os status do rão, e aqui, né, mostra, tipo, o elemento dele, ou dela, né, porque aqui, o elemento dela é vida assim, ó, esse que é o poder, um mó top, então, aí, aí, ó, o olho do dragão simboliza a cor do poder, ó, como ela tem esse olho aqui, e o poder dela tem isso aqui, me comecei aqui, é, então, ah, vocês viram assim a carinha que aparece? Então, às vezes os dragões mostram isso, né, de que vocês estão bravos, vocês estão tristes, vocês estão machucados, ok, ó, os status aqui do dragão, eles mostram o que que era bom e o que que era ruim, tem aqui as cores, só que aqui, saúde é ok, diminui menos 3, ou seja, ela ainda tem isso aqui de vida, só que ela vai ter mais no futuro, velocidade, bem, diminui 10, quando, ó, tô vermelho, aqui, é ataque, ok, ela é boa pra ataque e ruim também pra defesa, aqui aparece o, na classe, e quanto tira, bem, vamos dizer assim, que o verde é o melhor, o médio, o amarelo é o médio, né, o fica no meio, e o vermelho é o pior de todos, sim, o pior de todos, se você tem muita coisa vermelha, é porque o seu dragão é bem ruim, e pra alimentar o seu dragão, como é que faz? Essa aqui é a fome dele, como vocês podem ver, a Rex está morrendo de fome, deixa eu já, quando você equipa aqui o dragão, né, equipa, desequipa, equipa, desequipa, é, então, aí, ele meio que fica com fome quando ele está equipado, pra você alimentar ele, você vai aqui em feed, ó, você vai aqui em feed, e aí você pega as comidas que você quer dar pra ele, eu vou dar uma dica pra vocês, se o seu dragão estiver com pouca vida e com muita fome, dá cristal de cura pra ele, porque isso cura a fome e cura a vida, isso é muito bom, muito bom mesmo, ó, como vocês podem ver, eu tenho muita carne, muita moçã, um pouco de cenoura e pouca, e pouco disso aqui, que eu não lembro o que que é, acho que é, não sei, não sei, eu não sou bom inglês, eu sei o básico, só, eu também sei porque isso aqui tá aparecendo, né, senão eu acho que eu nem ia saber, vão comer tudo, só, ah, cebola, 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 tá aparecendo aqui, então eu sei, então, bem, aí você fica alimentando seu dragão até encher a fome, eu recomendo isso, porque antes eu deixava os amigos com muita fome, sei lá, eu achava que não precisava, só que aí, eu descobri que se eles perderem, tipo, ficar assim, ficar, fizeram de fome, ou eles tomam, ficam tomando dano, tomando dano até morrer, ou eles morrem, na hora, então, eu prefiro deixar a fome dele cheia agora, ah, e quando você alimenta os heróis, essa barriga de XP enche, ó, você vai ver uma coisa aqui, o meu Rodan, ó, quando a barriga dele encher, olha o que que vai acontecer, o Rodan chegou no level 8, sim, e ele aumenta a força, a vida, e a velocidade, tudo dele, ele aumenta, como vocês podem ver, o Rodan aqui não é o ato com muita coisa boa, né, ele, ele é ok, né, em vida, ok, em velocidade, ataque e defesa, ele é ruim, mas, ele, ele, simplesmente, na minha opinião, ele valeria mais do que isso, tipo, por exemplo, uns 10 mil, por exemplo, porque, porque mesmo ele sendo ruim, ele é um dragão bem difícil de conseguir, entendeu, a pessoa tem que batalhar muito pra conseguir isso, demora meses, porque ele é um pré-histórico, se eu sou um pré-histórico, que custa muito caro, então, aí fica bem complicado, e quando você chegar no 10, você também desbloqueia isso aqui, que é o lugar das missões, e bem, aqui você pode, né, fazer algumas missões, aqui, ele recomenda um dragão, que se você tiver que colocar aqui, você ganha, tipo, mais ou menos na hora, né, você tem que esperar o tempo acabar pra você ganhar as recompensas, porque é 100%, é, tipo, mostra quanto por cento cada dragão tem, tipo, se eu te conseguir fazer, tipo, o Thor, que é, meu, o Neurocídio, que é esse aí, não consegue, o Giga, a Giga, né, também não consegue, o Tapete Mágico também, Colossal, Raptor, Marrostico, Raptor Junior, Top, Rodel, aqui embaixo fica aparecendo, ó, Rex, Ogana, e primeiro dragão, eles não tem muitas chances, e por isso que eu não tô fazendo aquela missão, que aqui em cima mostra o tempo, ou seja, 1 hora e 15 minutos, eu não vou esperar 1 hora e 15 minutos pra ter chance de dar errado, então, né, ó, como ele não tem esse dragão, e eu quero muito ele, porque eu usei o dragão que mais tinha chance, que era, eu acho que era o Raptor, ou algo assim, mas acabou que também não deu em nada, não deu absolutamente em nada, é, falhou a missão, como vocês viram, então, bem, agora, que já passou bastante tempo em vídeo, só ensinando, eu vou, é, ir para a selva, que é um mapa PVP, eu vou explicar de pra vocês isso, ó, aqui aparece, quanto você tem, ó, 35 pra TES, teleporte pra TESC, que eu, peraí, nossa, eu já, já consigo? Eita, peraí, eu vou fazer uns bagulho, nossa, vou ter que fazer uns bagulho, mas eu não vou fazer isso agora, não, não quero fazer isso agora, não, não quero fazer isso agora, não, ok, aí, aqui custa tipo, ah, eu quero ir pro rucão, então eu vou ter que comprar por 20 segundos, por 20 segundos comigo, né, aí aqui aparece, né, as coisas, ok, 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 aqui é a selva, eu comprei esse mapa, e ele custou, ele custou sei lá que quanto, acho que 5 mil, e ele é um mapa PVP, como assim PVP? PVP player versus player, e isso significa, bem, que, que se você sair numa área que é um círculo, você meio que, você fica vulnerável pra qualquer cara conseguir te matar, mas você também pode matá-lo, então, e se você morrer com a pessoa, tipo, você perdeu o seu dragão em cara de te matar, aí você meio que se masca, porque você perde alguns itens aleatórios, e às vezes esses itens podem ser muito bons, ó, eu estou já aqui no leilão, e eu vou ensinar vocês como conseguir, fazer qualquer dragão ir pro leilão, tipo, por exemplo, oi pai, eu tô mostrando aqui como joga, tá fazendo uma explicação, né? Aham, ok, ó, tem esse dragão aqui, que eu quero ele, então, você vai em Bid, aí você pega o preço que, ah, porcaria, não deu tempo, nossa, muito caro, 75 mil, esse aqui é o preço do dragão, esse aqui é o nível dele, a espécie, o elemento que ele solta, as mutações, que eu acho que é, tipo, quantos dragões teve que se acasalar pra ter ele, ou seja, né, zero é porque se acasalou, acho que só uma vez, e acho que uma é só quando se acasala duas. Aí, o gênero dele macho, a personalidade dele, que influencia nos estados dele, né, o gênero lento, o pedigree dele, que eu não sei pra que serve, é 10, e aqui aparece os estados, a vida dele é pobre, né, ou seja, bem ruim, ou vermelho, e diminui 10, e tudo aqui diminui 10, a velocidade, o ataque ele fez, e por isso não vale muito a pena, vocês tem que ver isso, na hora que vocês forem comprar o dragão, o preço, todas as coisas, porque às vezes pode estar um dragão bem caro, que não vale nem um pouco a pena, então bem, agora pra você colocar um dragão, um leilão, qualquer dragão, você vai aqui, você clica na lá, você pega o leilão, e aí você coloca o preço, ah, eu quero colocar o meu rodo dentro, sei lá, 30 mil, pronto, e também você pode ir, eita, pelo, assim, 3 mil, peraí, 7 mil, nossa, caraca, então por isso que ele tava tão barato, o preço máximo dele é 5 mil, e olha, quando você digita, sei lá, qualquer coisa aqui, um número que não dá, o jogo escolhe pra você, e eu recomendo você não pegar os preços que o jogo escolhe, porque não vale nem um pouco a pena, tipo, mil, por esse bicho aqui, que é muito difícil de conseguir bem, aqui, você coloca um preço, esse preço, é o preço onde as pessoas vão apostar mais, né, quem ganha, quem falar que vai dar mais dinheiro, consegue o dragão, só que ela perde esse dinheiro, e você não consegue falar se você não tiver dinheiro, tipo, 12.500, eu vou falar aqui, ah, eu quero esse dragão, então eu vou bid, né, que é o dinheiro que eu vou dar, 13 mil, né, eu não tenho 13 mil, aqui, vocês estão vendo, aí, ó, parece que não vai, que eu não consigo, e também, aí aqui, é o valor que os caras só de falar bui, já consegue direto, eu recomendo, vocês colocarem esse preço mais alto, bem mais alto, tipo, aqui, eu vou colocar, por exemplo, 5 mil, tipo, por exemplo, sei lá, 5 mil, mas aqui, eu vou colocar 4 mil, não sei, esse dragão aqui, aí você clica aqui, sei lá, aqui, tipo, por exemplo, ó, nesse aqui, os caras tem que aumentar 20 pra começar a valer, se só aumentar 10, aí não vai, entendeu, tem que aumentar 50 ou 100, e aí você clica em leilão, e você bota ele no leilão, ó, botei ele no leilão, ele vai aparecer aqui, né, só que eu não quero ele que fique no leilão, ou sei lá, eu coloquei um preço muito alto pra, pra conciliar o dragão, então ele quer, então, você, você, no chat, aperta isso aqui, aperta e cancel, aí você manda e pronto, seu dragão, ou seu preço some magicamente, e, bem, é só isso pra ensinar, e como o vídeo já tá meio longo, eu vou finalizar, isso aí, vai, vou finalizar, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, já deixe seu like, tá, e se vocês gostam do canal, se inscrevam, tá, e ativem o sininho, se vocês não quiserem perder os vídeos novos, foi isso, fui, tchau, galera!